Cansei de te procurar Agora minha vida eu vou valorizar Uma hora a gente aprende E deixa de ser presa Quem mandou me deixar solteiro Em plena sexta-feira Aí já sabe o que vai acontecer Eu vou beber, eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar e eu recusar Eu vou beber, eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar e eu recusar Quem mandou não me valorizar Uma hora a gente aprende E deixa de ser presa Quem mandou me deixar solteiro Em plena sexta-feira Aí já sabe o que vai acontecer Eu vou beber, eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar e eu recusar Eu vou beber, eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar e eu recusar Eu vou beber, eu vou beijar Como se a noite não fosse acabar já você Vai ligar se humilhar e eu recusar Quem mandou não me valorizar Essa é mais uma pra tocar o paredão Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Obrigado.